O crime ocorreu na madrugada do dia 21 de dezembro de 2020. O corpo da vítima, Andressa Pérez de Oliveira, foi encontrado na entrada da mata no bairro Fornari, a pouco mais de duas quadras da Avenida Central de Vitorino. Na época, a partir das imagens das câmeras de segurança, a Polícia Militar, equipe de Vitorino, prendeu dois homens suspeitos do assassinato, sendo Fábio Fernando de Souza e um menor de idade. Fábio Fernando de Souza, acusado de ser o autor do feminicídio, foi julgado pelo Tribunal do Júri na comarca de Pato Branco. O julgamento foi presidido pelo juiz Eduardo Faoro, com as atuações do promotor de justiça, doutor Vitório Alves da Silva Júnior, na acusação, e o advogado criminalística, doutor Roberto Ivan Rossati. Ao final, o Conselho de Sentença julgou o réu culpado por feminicídio e corrupção de menor. A pena resultou em 29 anos de prisão, com regime inicial fechado.